Olha, vamos mudar de assunto, porque agora a gente vai falar sobre o feriado de Corpus Cristo e muita gente está aproveitando para deixar a capital baiana, mas a gente quer saber como é que estão os principais pontos de saída de Salvador e quem vai explicar para a gente é a Daniela Mazzei, que está no terminal de São Joaquim, que registrou inclusive o intenso movimento na tarde de ontem. E aí, Daniela, como é que está aí a movimentação na manhã dessa quinta-feira? Exatamente, Lícia, de volta ao vivo aqui nas imagens do Nato Baracho, mostrando a fila aqui no terminal de São Joaquim, no sistema ferryboat. Está uma fila que eles indicam que está moderada, mas a espera aí já passa de duas horas. O pessoal que madrugou acordou cedinho para vir aqui para a fila, vou entrevistar o pessoal. Aqui é a fila convencional, mas tem aí a fila de hora marcada, que está mais tranquila, a convencional, que realmente está maior. Bom dia, tudo bem? Madrugaram, chegaram aqui cedinho? Tem quanto tempo? Quatro da manhã. Tem mais de duas horas então, hein? Chegou aqui quatro da manhã. Vocês vão fazer a travessia, vão para que ilha? De Gabatuba. É? Bom fariado para vocês, viu? É isso. Quando uma embarcação chega, a gente observa que a fila começa a andar, porque os carros começam a entrar, mas agora fila que está passando da feira de São Joaquim. Mostra aqui, Nonato. Aqui é a Avenida Engenheira Oscar Pontes, na Cidade Baixa. Fila realmente grande, está passando da feira de São Joaquim. O pessoal está esperando aí por mais de duas horas. Pessoal que chegou aqui na fila de madrugada. Deixa eu continuar conversando aqui com o povo, porque tem que ter paciência. Tem gente que está indo curtir, tem gente que está indo trabalhar. Meu amigo, bom dia, tudo bem? O senhor está indo curtir ou está indo trabalhar? Trabalhar, é. Trabalhar, é. Chegou aqui, que horas? Às 4h40. 4h40. Uma hora e meia já de fila e não tem previsão de quando, de que horas vai conseguir embarcar, né? Não tem previsão. Isso aqui é horrível, né? É um roi isso aqui. Sempre isso. Não tem nem expectativa, né, de chegar lá. Porque é horrível mesmo isso aqui. Cada dia que passa, fica pior. Obrigada, viu? Aí, ó. O usuário do sistema Ferry Boat falando que todo feriado, principalmente, né, quando o movimento aumenta, é isso. Tem que ter paciência, tem que esperar, porque o pessoal precisa fazer a travessia. Hoje, devido ao feriado, né, o feriadão aí de Corpus Christi, cinco embarcações estão operando no momento. Cinco embarcações desde cinco da manhã, que as embarcações estão saindo daqui, saem de hora em hora e funciona aí até onze e meia da noite. É um esquema especial aí de feriadão. Esse esquema vai até segunda-feira, né, no retorno pra casa. Olha só, tem carro aqui, ó. Mostra aqui, Nona. Que tá vazio, viu? O pessoal sai pra esticar as pernas, tá cheio de travesseiro o carro, mas o pessoal realmente sai pra esticar as pernas. Deixa eu ver se eu consigo falar com eles. Ele já tá dizendo que não, viu? Que tá com vergonha. Bom dia. É só pra saber a hora que vocês chegaram aqui, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Chegamos aqui às dez para as cinco da manhã. Dez para as cinco. Isso. Não tem previsão de que horas vai conseguir, né? Nenhuma. Ninguém tem informação nenhuma lá no guichê. Já fomos até lá. É um desrespeito total, né? Eles falam o que lá no guichê? Eles simplesmente não sabem informar se vai ter ferro, de quanto em quanto tempo vai ter ferro e nem quanto tempo de espera a gente vai ter na fila, né? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. Realmente. Essa aqui é a fila convencional, como eu falei. A espera tá sendo de mais de duas horas. Esse senhor, né? Normal. Ele foi lá no guichê procurar saber se tinha uma perspectiva de horário, quantas embarcações. Mas é o seguinte, a assessoria da Internacional Travessias informou para a nossa produção que tem cinco embarcações operando com saídas de hora em hora. A gente não sabe se, na prática, realmente, as embarcações estão saindo de hora em hora. O senhor também não tem essa informação? Não. Não, não temos essa informação. Na verdade, assim, as pessoas são desinformadas, né? Os funcionários que trabalham nos guichês não passam nenhuma informação para os usuários do serviço, né? Isso é fato. Então, as pessoas estão desinformadas. E nós, usuários do serviço, ficamos sem essa informação à vontade do tamanho da fila, né? Do tamanho da fila. Então, assim, é muito desagradável, Cláudio. Seu Cláudio, obrigada, viu? Paciência aí. A gente vai continuar por aqui. Bom feriadão para você, para toda a família. Então, é isso. O seu Cláudio tá aqui reclamando ao vivo. Não sou eu que tô falando, não, viu? O Internacional Travessias é seu Cláudio. Cliente aqui de vocês que está reclamando aí de falta de informações dos próprios funcionários da Internacional Travessias. O pessoal merece respeito. O carro aqui tá cheio. Bom dia, gente. Já tá com sua aguinha aí, porque daqui a pouquinho o calor vai começar, vai bater de forma mais intensa. Não é isso, minha amiga? É isso. Bom dia pra você. Tá indo pra onde? Nós também. Pra multar. É? Tá há quanto tempo já aqui na fila? Tem quanto tempo, Láudio? Chegaram aqui que horas, sabe dizer? Tem uma hora. Umas cinco horas da manhã. Cinco da manhã. Então, já tem uma hora e vinte. Valeu, gente. Bom feriado pra vocês. É isso, viu, Lícia? O movimento realmente tá intenso aqui. Agora, uma dica pra quem tá em casa, né? Que ainda vai vir pra cá. Dá uma olhadinha no site do Filômetro. Aqui agora tem um Filômetro que fala como está a fila. Neste momento, o Filômetro indica que aqui está moderada, né? O tempo de espera está moderado. Mas o pessoal aqui já tá reclamando que tá esperando há bastante tempo. A fila passa na Feira de São Joaquim. E a gente vai continuar aqui pra poder conversar com o povo e mostrar aí ao longo da manhã como está a movimentação por aqui. Viu, Lícia? Qualquer coisa pode me chamar. Qualquer coisa também eu te chamo novamente. Transalvador aqui no local organizando o trânsito. Eu estou aqui à sua disposição. Viu? É só chamar. Ok, Daniela. Muito obrigada pelas informações. Esse transtorno é sempre, né? A gente já tá acostumado a mostrar aqui. Esse transtorno que os passageiros acabam enfrentando sempre acontece. Basta ter um feriado prolongado, basta ter uma data comemorativa, né? Que as pessoas querem aproveitar na ilha que infelizmente acabam passando por tudo isso aí. Desde ontem à tarde a movimentação já está, sim, bem tensa. Bem tensa. Ontem, inclusive, eu estive lá e a informação, né? Conversando com as pessoas é que estavam há quatro horas. Mas, pelo menos, esperando aí para conseguir fazer essa travessia, né? Através do ferribute. Tinha gente que já não estava mais nem na expectativa se ia conseguir viajar ontem ou não. Ou se ia ter que voltar para casa para voltar hoje de manhã novamente para a fila. E aí a gente sabe, né? Esse transtorno aí. A gente viu vários carros cheios, né? Com crianças, com idosos. E agora tá cedinho, viu? São seis horas e vinte e um minutos. Tá cedinho. O sol ainda tá fraquinho. Ainda tá fresquinho. Dá para aguentar dentro do carro. Mas quando for mais ou menos lá pelo horário de meio-dia, onze horas da manhã, aí o sol fica mais intenso, fica mais quente. E é complicado ficar aguardando aí dentro do carro.